Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é uma conversa sobre o governo pós-votação da reforma tributária no Senado e sobre o racha entre os ministros da Fazenda e da Casa Civil a respeito do orçamento. Comigo neste episódio, dois grandes convidados, Miriam Leitão, jornalista da TV Globo, da Globo News, do jornal O Globo e da Rádio CBN, e Celso Rocha de Barros, doutor em Sociologia pela Universidade de Oxford, colunista do jornal Folha de São Paulo e autor do livro PT Uma História. Sexta-feira, 10 de novembro. Miriam, quero começar por você. O governo conseguiu aprovar a reforma tributária no Senado, essa reforma agora precisa ser votada na Câmara dos Deputados, mas com a reforma tributária, a reforma tributária no Senado Que possibilidade você vê, ou que riscos você vê, de o presidente da Câmara, Arthur Lira, eventualmente fatiar essa reforma? Tira o fôlego dela? É um risco? Ou nas contas do governo, se fatiar, não tem problema algum? Eu conversei sobre essa possibilidade de fatiamento. Fatiamento seria o ideal, na verdade, se ele tirasse tudo aquilo que o Senado acrescentou de benefícios. O governo acha que isso é ideal, mas o governo acha que isso não é bom politicamente, porque se foi isso o preço para aprovação, eles acham que se derrubar na Câmara por uma manobra pode ser uma coisa que vai erodir acordos futuros. Foram 53 votos favoráveis no primeiro turno e no segundo turno, apenas 4 votos a mais do que o mínimo necessário para a aprovação. A reforma tributária teve amplo apoio do PT, PSD, MDB, PSB, PDT e União Brasil. A maioria dos votos contrários veio do PL, principal partido de oposição, e também do PP, do Republicanos. Duas siglas que, recentemente, ganharam ministérios no governo. Eu já vi, quer dizer, eu vi o presidente da Câmara falando em fatiamento, mas também já ouvi deputados falando que talvez não seja uma boa saída. Seja mesmo tentar aprovar e ver, algumas coisas não vão ser aprovadas, mas tentar aprovar o máximo e terminar essa votação esse ano. E para você, Celso, como é que você encaixa esse resultado no Senado dentro da perspectiva do governo e da oposição? Quero, na sequência, ouvir a Miriam sobre isso. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, foi uma grande vitória do governo. O governo empenhou a maior parte do seu capital político esse ano para passar essa reforma. Eu garanto que tem muita gente e muitos cargos no governo que não seriam a primeira opção, nem do Lula, nem do PT, mas que eles estão lá porque você precisava negociar com o Congresso o apoio para passar a reforma tributária. Que, como a Miriam tem até mais condição de falar disso do que eu, é um negócio que o Brasil está tentando fazer há muitas décadas, que vários governos já tentaram fazer, vários governos de várias orientações ideológicas. Eu acho que o ouvinte aqui certamente não precisa de um especialista para explicar para ele que os impostos brasileiros são muito ineficientes. A reforma substitui cinco tributos em vigor hoje por apenas dois. A Contribuição Federal sobre Bens e Serviços e o Imposto sobre Bens e Serviços para Estados e Municípios. Também cria quatro alíquotas para esse imposto de valor agregado. A alíquota padrão, que pode chegar a 27,5%, segundo o governo, uma alíquota zero para, por exemplo, a cesta básica nacional e duas alíquotas reduzidas, que vão valer para setores como educação e agropecuária e para alguns profissionais liberais, como médicos e advogados. O Senado também definiu que o chamado cashback, um mecanismo que prevê a devolução de impostos para um público de baixa renda, será obrigatório nos gastos com energia elétrica e gás de cozinha. As novas regras passarão a valer plenamente só daqui a dez anos. Era a pauta mais difícil de passar esse ano. E era uma pauta muito característica da natureza de frente ampla do governo. Uma pauta que juntava as várias forças que compõem o governo Lula, que são muito heterogêneas ideologicamente. Se você pegar o Bernardo Api, que é uma espécie de pai da reforma, que é o secretário para a reforma tributária do Haddad, e foi nomeado para isso, o Api foi da primeira equipe econômica do Lula, foi da equipe econômica do Palocci, e depois até continuou no governo quando o Palocci saiu. Por outro lado, quem apresentou primeiro a emenda mais parecida com a reforma tributária que a gente aprovou ontem, foi o Baleia Rossi, que é o presidente do MDB, que partiu da Simone Tebbitt. Então, era uma proposta que tinha esse condão de unificar as várias forças heterogêneas dentro do governo. Foi uma reforma que fez o sistema... tributário brasileiro, muito mais parecido com o sistema tributário dos países mais desenvolvidos, dos países mais modernos. Também acho que o ouvinte não precisa que eu explique para ele que os impostos brasileiros não se parecem com os impostos alemães, ou coisa que vale. Então, assim, é uma grande realização, que eu acho, inclusive, que o governo não está sabendo vender, para ser honesto. Ah, é? Te parece isso, Miriam, também? Não sei. Esse ponto eu vou pensar sobre o que o Celso está falando, mas o que eu concordo inteiramente com ele, que é uma grande vitória. Sem dúvida, é uma grande vitória. O mindset do valor, logo depois, era histórica. A palavra histórica estava na boca do jornalista de economia, sempre. Então, foi assim. É histórico porque, como jornalista de economia, eu sou jornalista há 51 anos e a maior parte disso, com jornalista de economia, já vi várias tentativas e pensamentos e propostas e, concretamente, o Fernando Henrique tentou fazer, o primeiro Lula tentou fazer. Todo mundo tentou ou pensou, em algum momento, fazer a reforma tributária e usar o capital inicial do governo, que é o primeiro ano, para mirar numa reforma que era considerada a reforma mais difícil de fazer, porque mexe com muitos interesses, porque tem muita coisa estabelecida, porque está aí desde 1967. Era muito... E ela é complexa, é difícil de explicar para as pessoas. Uma quantidade grande de pontos. Então, é muito difícil fazer essa reforma. E eles jogaram, o governo jogou isso para fazer essa reforma. Essa reforma começa a ser defendida até por setores empresariais, que são mais ligados à direita, à centro-direita, e não à esquerda. Então, ser o governo Lula que faz isso e ter o simbolismo de enterrar o sistema que foi imposto na ditadura militar, é muito incrível. Eu acho forte isso. Seito de todos os defeitos. Mas eu acho que foi, sem dúvida, uma vitória. Uma escolha acertada. Vamos lembrar o que aconteceu no governo passado. Liberal, chega, vamos fazer reformas, governo reformista. E o que ele fez? Nada. A reforma da Previdência estava pronta. Ele fez a reforma do Temer. A reforma tributária que estava lá chegando foi bombardeada pelo Paulo Guedes, que queria, na verdade, uma outra CPMF. O caminho fácil de ter mais dinheiro no cofre. Mas ela não é, inicialmente, uma pauta da esquerda, veja bem. E mais, é uma reforma para o próximo governo. Ela começa a virar realidade lentamente no próximo governo. Então, nisso, esse é o papel do estadista. Não fazer uma coisa para o agora, para o imediato. Espera um pouquinho, que eu já volto para continuar a minha conversa com a Miriam e com o Celso. O Celso levanta, eu concordo inteiramente. O Celso levanta um ponto da comunicação e você, Miriam, levanta o ponto de, olha, é difícil, é árido mesmo. Agora, acho que o Celso levanta uma bola interessante. Eu acho que, por ser Lula quem é, sempre foi definido, até pelos seus críticos, como um excelente comunicador. Eu acho que a comunicação, no geral, é um calcanhar de Aquiles do governo. Eu não consigo entender muito bem por quê. Talvez você tenha mais respostas do que eu, Celso. Mas eu não acho que é só o caso da reforma tributária, de não ter conseguido vender direito, apesar de ser um assunto muito difícil. Mas me parece que esse é um ponto vulnerável do governo Lula, o que eu não via nos governos anteriores dele. Nesse caso específico, eu acho que não vendeu bem nem para dentro nem para fora. Porque, se você pegar, por exemplo, as redes sociais dos petistas, você vê que o pessoal comemorou a vitória da reforma tributária e tal. Mas eles não fizeram disso um grande tema nos últimos meses. E a minha impressão, sinceramente, é que faltou, inclusive, uma conversa do governo e da direção do partido para explicar para os militantes e para os parlamentares do PT o tamanho do que estava sendo feito. Que não é só um negócio para mexer em detalhes dos impostos, etc. Para tratar o que estava acontecendo como uma imensa reforma, de imensa importância para o desenvolvimento brasileiro. Eu não tenho a impressão de que o parlamentar médio do PT recebeu uma boa explicação sobre isso. Mas aí eu devo até dizer uma coisa. Eu acho que até as postagens do PT ontem foram melhores que as do governo. Mas eu tenho sérias dúvidas se isso já foi bem passado para a população. Então, isso depende também de uma boa relação com a imprensa que está querendo explicar. Porque o nosso papel também, jornalista de economia, às vezes é assim, vamos explicar como é que vai ser a sua vida, como é que vai ser o tempo. Então, isso é uma coisa que é parte da vocação do jornalismo econômico. E quando ele tem que ser convocado a isso. Então, tem que encontrar portas abertas, as pessoas não ficar com o ministro tão bravo quanto estava o Fernando Haddad nos últimos tempos. Com as perguntas insistentes. Porque nós somos chatos mesmo. A gente pergunta, a gente é do nosso ali. Esse nosso trabalho é ser chato. Eu tenho uma expressão que eu uso sempre para mim assim. Com essa cara de pau que Deus me deu para o exercício da profissão, fui lá e perguntei tal coisa. É isso, quer dizer, a gente... Então, está na hora... Por outro lado, se você pensa assim, do ponto de vista da oposição, foi uma enorme derrota. Foi uma enorme derrota. Por quê? O Jair Bolsonaro foi a campo. Se ele tivesse ficado quieto no canto dele, ele foi a campo. Ele chegou em Brasília, ele foi, procurou cada senador da antiga base dele. E o Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil dele, que era o grande propagandista dele, o grande que ficava tic-tac, 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 votou a favor da reforma e disse que ela é boa. Usou a tribuna para dizer que ela é boa. Então, eu faço um apelo a todos os senadores. Nós não estamos aprovando uma reforma, nota 10. É uma reforma, no meu ponto de vista, senador, entre 7 e 8. Mas o sistema tributário do nosso país, que nós temos atualmente, é zero. E é por isso que eu votei favorável a essa reforma. Então, eu faço um apelo a todos os senadores que votem para que a gente possa dar segurança aos contribuintes do nosso país. Não, se a cabeça de quem está nos acompanhando deu um tilt, poxa, Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil do Bolsonaro, um dos grandes líderes do Centrão, vota sim pela reforma tributária, ao contrário das recomendações de Bolsonaro, não se sinta mal, porque a política é assim mesmo. Ela é feita de tilt em tilt. Ela dá nó, inclusive, nas nossas cabeças. Mas eu acho que tem um ponto aqui que está quicando e eu não queria deixar de citar. Por que será que uma reforma que não visitava o painel de aprovação da Câmara e do Senado há décadas, de repente, passa pela aprovação? Tudo bem, ainda tem aprovação da Câmara para confirmar, mas já passou uma vez pela Câmara, aliás, duas vezes, porque são em dois turnos, duas vezes pelo Senado. Num cenário em que o governo não é um governo como foi o governo Lula, sobretudo Lula II, em que o governo era super poderoso, o governo tem uma base muito arenosa ainda. O governo não dá as cartas como já deu em outros momentos. Por que será, Celso, que dessa vez criou-se esse ambiente? Eu me lembro de uma frase da Simone Tebet, que ela dizia que a bala de prata da economia brasileira era a reforma tributária. Se nós temos unidade de pensamento de que a reforma tributária é a única bala de prata que nós temos, eu diria até que o arcabouço fiscal é a bala de bronze, ela resolve um problema interno, um problema de finanças, mas a verdadeira bala de prata é a reforma tributária. De repente, a sua bala de prata está aí com chances de ser aprovada. Eu acho que tem alguns fatores que ajudam a explicar isso. Eu acho que o primeiro e o principal foram os 10 anos de crise que nós tivemos recentemente. Eu acho que está mais ou menos claro para todo mundo que o capitalismo brasileiro precisa ser reformado. Quer dizer, a gente não pode ficar esperando ter alta de commodities todo dia para garantir nosso crescimento. Então, eu acho que isso, eu acho que houve uma certa tomada de consciência do estabelecimento brasileiro, não só da política, mas do empresariado, enfim, dos atores políticos responsáveis. Como a Miriam bem lembrou, essa reforma poderia ter sido aprovada no governo anterior, ela não foi aprovada, porque o Paulo Guedes preferiu uma CPMF, porque a proposta, o núcleo duro da proposta já estava no Congresso desde 2019. É sempre bom lembrar que tem sempre alguém que toma liderança dessas coisas. O papel do Bernardo Api, que é o secretário da reforma tributária, na formulação dessas propostas, foi importantíssimo, ele é um dos caras, ele acaba se tornando um dos caras muito importantes na história do debate econômico brasileiro, com a aprovação dessa reforma. E eu acho que a natureza do governo atual, que estava um governo ideologicamente heterogêneo, procurando propostas que pudessem formar consensos, também ajudou, porque isso era uma briga que não se encaixava tão bem entre direita e esquerda, todo mundo quer ver o capitalismo brasileiro se tornar mais eficiente. Eu tenho um palpite que eu queria testar com a Miriam. O meu palpite é que até o fim do governo Temer, início do governo Bolsonaro, o Centrão sempre teve pendor gastador. Continua tendo, tá? Isso não mudou. Mas no período Bolsonaro, o Centrão foi muito acessado pelos líderes do dinheiro grande no mercado financeiro, e eu vejo figuras como o Arthur Lira, por exemplo, com receio de manter aquela aparência de líder de um grupo populista gastador. Então, eu vi ao longo do período Bolsonaro uma aproximação do mercado financeiro com forças do Centrão. e eu acho que isso pode ter contribuído para essa janela de oportunidades, por exemplo. Porque se a gente for olhar sobre como está estruturada a base do governo Lula, o Lula sofreu algumas derrotas, resistiu, 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 e agora a Caixa Econômica Federal, por exemplo, está na mão de um indicado do Arthur Lira. Então, tudo custa muito alto para o atual governo e para qualquer um. Porque eu acho que o Centrão é muito poderoso, o efeito colateral é esse. Mas eu não sei, Miriam, me parece que essa conexão maior do mercado financeiro, dos empresários com o Centrão, o que não era tão claro isso nos governos anteriores, pode ter contribuído também. O que te parece? Eu acho que sim, porque a hora que eles aparecem, como se eles fossem modernizadores. Porque assim, eles chegam num evento de um banco e são reformistas a favor. Então, eles recebem apoio, recebem palmas, recebem essa casca de modernidade. Estou fazendo uma reforma no capitalismo brasileiro. Por outro lado, eles têm tudo de arcaico que eles carregam. Não só a prática política, mas também a agenda. A agenda, por exemplo, a agenda do ruralismo, que tem tanto apoio no Centrão, que tem tanta confluência dos dois, é uma pauta muito velha, porque é uma pauta, de fato, que ignora a mudança climática, que ignora os riscos do capitalismo do mundo, que caminha querendo que os fluxos de capital respeitem o meio ambiente, a preservação e tal. Eu estava conversando, eu estava entrevistando essa semana, e Langold Fein, do BID, e ele falou o seguinte, olha, hoje a questão de sustentabilidade não é um departamento, hoje é mainstream, dentro do BID. E aí eu perguntei, vocês vão financiar o petróleo na Amazônia? E ele falou, nem eu, nem nenhum banco multilateral vai apoiar. Então, assim, a agenda do agronegócio brasileiro, que tem a grande, que está ali dentro do Centrão, ela está totalmente defasada. Mas quando eles vão para a Faria Lima, eles vão com o discurso de modernização da economia brasileira. Então, é essa contradição que existe na economia brasileira. Empresas que, por exemplo, apostam em alta tecnologia de um lado e, de repente, são apanhadas em trabalho escravo. Esse é o Brasil. Três vinícolas da Serra Gaúcha vão pagar 7 milhões de reais de indenização ao grupo de trabalhadores resgatados em situação semelhante à escravidão. Chega a 215 o número de trabalhadores resgatados de uma situação semelhante à escravidão em Bento Gonçalves. Eles vieram da Bahia para trabalhar na safra da uva e transporte de frangos na Serra Gaúcha. O Brasil é desse jeito, né? O capitalismo brasileiro é assim. O que aconteceu nas vinícolas do sul do país, por exemplo. A alta tecnologia aposta em novas em marca, em blend, em tal, e chega, de repente, são apanhados no trabalho escravo na vinícola. É essa... É isso que é a bola de ferro no nosso pé. O Brasil não avança exatamente porque ele tem, ele não quer respeitar os direitos sociais e ambientais indígenas do país. Não quer, não consegue entender. Pela primeira vez, o governo brasileiro vai oferecer no mercado financeiro internacional títulos da dívida externa com critérios sustentáveis. São os chamados títulos verdes. Nos últimos meses, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de várias reuniões para conquistar a confiança dos investidores estrangeiros antes de os papéis serem lançados. Só aqui nos Estados Unidos, a previsão é captar até 2 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 10 bilhões de reais com a venda desses papéis. O valor vai ser usado exclusivamente para financiar ações sustentáveis, como adaptar a indústria brasileira a essa nova realidade de combate às mudanças climáticas. O mundo do dinheiro delegado, o mundo dos grandes fundos de investimento, que é dinheiro delegado, fundo de pensão, a gente sempre fala da Calpers, que é o fundo de pensão dos funcionários da Califórnia, o estado da Califórnia. Ele não quer colocar uma grama, um dinheirinho que seja em qualquer coisa que ameaça a Amazônia. Então, como é que eles podem ter essa pauta no agronegócio? Lá, todo dia tem uma medida que ameaça a Amazônia, a Mata Atlântica, coitada da Mata Atlântica. Então, é impressionante como é que eles não entendem para onde está indo verdadeiramente o capital. Você deu uma aula aqui para a gente, não foi, Celso? Agora, eu queria entrar numa treta que está rolando já faz tempo, que é a treta do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, com o Rui Costa, chefe da Casa Civil, em torno do déficit fiscal. O Haddad prometeu desde cedo um déficit zero. Muita gente achava que ele não ia dar conta de cumprir essa meta. O próprio mercado já não trabalhava e não trabalha com esse número. Mas, o Rui Costa encontrou um aliado nos últimos dias, que foi o próprio presidente da República, falando que tem que gastar com obra, dizendo que o cumprimento dessa meta de zerar o déficit era muito difícil de conseguir. Quando você olha, Celso, para essa atmosfera, Haddad versus Rui Costa, você enxerga o quê? Que tipo de coreografia é essa? E que tipo de problema isso pode dar eventualmente para o governo, se é que pode dar? Eu acho que parte dessa briga é um conflito meio funcional, qual é a função de cada um dentro do governo. No primeiro governo do Lula, por exemplo, tinha a disputa entre Dirceu e Palocz, que era muito mais acerrada porque os dois eram candidatos fortíssimos a serem os sucessores do Lula. A serem os sucessores do Lula. Então, eu acho que isso é mais ou menos do jogo. O ministro da Fazenda vai tentar fechar o caixa e o chefe da Casa Civil, que é quem vai organizar os projetos do governo, que em sua maioria custam dinheiro, vai tentar conseguir mais dinheiro para o governo gastar. Então, em parte, como você disse, acho que é uma espécie de coreografia mais ou menos previsível. O que eu acho que aconteceu, eu acho que houve um atropelo na articulação política, porque o Haddad também sabia que era difícil chegar na meta de déficit zero. Mas o que ele estava contando é que se você mantiver isso como meta, é mais fácil para você aprovar no Congresso as medidas de aumento de arrecadação que ele está propondo, que também são boas, corrigem distorções sérias da economia brasileira. Então, não dava para ter sido outra pessoa a falar que a meta ia mudar. Se o governo chegasse à conclusão internamente, a gente conseguiu levar esse jogo até aqui, não dá mais para levar, o Haddad tinha que ter dado esse recado. Eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição, sabe? Eu quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta dela. Até porque eu não quero fazer corte de investimento de obras. E se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que é? De 0,25%, o que é? Nada. É absolutamente nada. Então, isso foi uma falha de articulação política que eu achei muito séria. Agora, eu não superestimaria, por exemplo, o quanto os dois diferem em termos de visão geral sobre o equilíbrio fiscal. O Rui Costa, quando foi governador, fez um governo basicamente bastante cauteloso com as finanças públicas. Mas eu acho que realmente faltou o que, em parte, é a função do Lula, que é fazer a articulação entre os vários ministros. E para você, Miriam, porque quando eu olho para essa treta, eu vejo duas ideias distintas, mas que querem chegar ao mesmo lugar. Então, eu vejo o Haddad nessa postura que o Celso descreveu, para que o governo tenha credibilidade, para que isso tenha um reflexo positivo, um círculo virtuoso na economia. E eu vejo o Rui Costa com o seguinte cálculo que eu acho que é o cálculo do Lula, segundo os relatos que me fazem. você vem de um período do Bolsonaro, este momento agora, esse mandato de Lula é um mandato de transição, e se as coisas não derem certo, se a população não sentir a vida melhorando, a extrema-direita volta. Então, eu acho que o Haddad tem consciência disso, o Rui Costa tem consciência disso, o que, o idioma diferente que eles falaram foi sobre e como chegar a esse momento de beneficiar a população como um todo, porque a gente sabe que crescimento do PIB não necessariamente significa uma população mais feliz diante da concentração de renda que a gente tem. Eu acho que realmente eles dois têm razão do seu ponto de vista, tem duas razões boas, uma é o ano que vem tem uma eleição, ainda não se dissolveram todas as sombras que caíram sobre o país, nos municípios com menos de 200 mil habitantes não precisa de dois turnos, portanto, a extrema-direita pode avançar tendo 30% da população dos votos, então, isso é uma preocupação, por exemplo, que a Simone Tebbitt tem, ela acha que tem que ter uma estratégia nessas cidades médias exatamente para fazer a segunda guerra contra a extrema-direita, a segunda luta contra a extrema-direita. Isso é uma coisa, mas será que isso é com mais gasto ou com estabilidade? O que o governo conseguiu esse ano do ponto de vista de redução da inflação? Claro, teve vários outros fatores, como, por exemplo, a super safra e tal, a desinflação de alimentos, mas, assim, é fantástico, aumentou a renda das pessoas, isso já aumentou esse ano, teve cidades, Brasília teve 11% de queda nos preços dos alimentos e em Belo Horizonte 9,9% de queda. Então, assim, teve uma melhora de fato, você pode comprar carne, você pode comprar, então, isso aí já teve melhoras, porque a economia está funcionando bem. Agora, você imagina se chega o Haddad com outro discurso, ou chega o ministro da economia com outro discurso que não seja o discurso que o Haddad chegou, nós vamos fazer, nós vamos substituir o teto que já está furado mesmo, foi furado pelo próprio Bolsonaro, e vamos substituir por um outro tipo de estrutura mais flexível, mais factível, que vai ser o arcabouço, mas nós vamos perseguir no futuro um equilíbrio e até superávit. se ele não tivesse chegado assim, você teria tido uma alta do dólar, com a alta do dólar, você teria destruído em parte esse benefício da desinflação de alimentos no preço geral, quer dizer, a gente podia estar vivendo um outro contexto de inflacionar agora, se não fosse o Fernando Haddad, quer dizer, desestruturar o chão do ministro da economia, porque a maneira como foi feito foi muito ruim, e aí, em parte, a maneira também como o Rui Costa age, o Rui Costa ficou plantando, plantando, jogando o tempo todo coisas para desautorizar o Fernando Haddad. O Lula foi o principal responsável pela maneira equivocada quando foi feito isso. Se, de repente, o Fernando Haddad, na primeira revisão, na primeira avaliação de receitas e despesas, que tem que ser feito mesmo a cada dois meses, avaliação bimestral, e falar assim, olha, dado essa trajetória, não vamos chegar no zero, mas vamos chegar no meio, já terá sido um grande avanço, porque você saiu de 2,3% do PIB de déficit projetado no começo de 2023, aí você foi em dois anos para meio, isso é ótimo, mas a maneira como foi feito, quer dizer, o ministro foi desautorizado, foi atropelado, cheio de fofoca, que intriga, aí é o Rui Costa, aí o Rui Costa diz aquilo, aí pá, né? E a gente sabe que tem uma animosidade de fato entre os dois, é verdade que é um clássico, é um clássico, né? Eu estou aí há anos cobrindo esse clássico, é o fla-flu mais incrível do mundo, porque... Mais manjado, né? Eu me lembro de um dia que simplesmente estava numa mesma mesa fazendo um seminário, uma lã de um lado e o Clóvis Carvalho do outro, que era chefe da Casa Civil. O Clóvis Carvalho esculhambou a política do Malano, e aí eu fui para a televisão e falei, agora é o seguinte, um dos dois tem que ser demitido, o Fernando Henrique vai ter que escolher hoje, não pode deixar para amanhã, e ele de fato escolheu o Pedro Malano, que ele fez muito bem. Você tem que fazer um trabalho de redução de danos para que o ministro da Fazenda não pareça fraco, se o ministro da Fazenda parecer fraco, ele não aprova as medidas que, como disse o Celso, são muito boas, porque são, inclusive, de justiça tributária, e a esquerda devia gostar muito disso, de tributar fundo offshore, de tributar fundos exclusivos, de acabar com vários privilégios da economia, como o juros sobre capital próprio. São coisas áridas, mas que são, no fundo, uma pauta de esquerda. Celso, você quer fazer suas considerações finais aqui desse nosso assunto a três? É, eu acho que o debate é esse, e eu acho que, com a aprovação do tributário, eu acho que dá uma acalmada. Eu acho assim, o Haddad passou a tributar, então, assim, não dá para dizer que ele esteja fraco como se achava que estava há uma semana atrás. Agora, sem dúvida nenhuma, essa articulação tem que ser muito mais bem feita de agora em diante, porque, como disse a Miriam, as pautas que o Haddad está propondo agora de corrigir distorções da tributação brasileira são pautas de injustiça social, são pautas a favor da igualdade. O cara de esquerda que for contra isso não é um cara radical que está se opondo a um ministro da Fazenda Ortodoxa. É um pelego, é um cara que tem medo de entrar na briga difícil. Foi muito bom, foi muito bom ter vocês aqui, uma honra, Celso, que tem um crachado o assunto já, Miriam, que também tem um crachado o assunto, foi bom demais conversar, prozear com vocês. Um beijo, obrigada. Abração, gente, uma grande honra conversar com vocês. Abração. A honra é minha. Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazurowski e Etos Kleiter. Eu sou Matuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto. Tchau.